Existe um ditado por aí que diz que nunca se deve almejar o lugar mais alto possível, pois depois que você chega lá, não tem outra opção a não ser descer. A sensação de descobrir o caminho para o seu topo mais alto é realmente única. E pegou nós três do mesmo jeito. Mas ela traz uma verdade incontestável também. De nada vale o primeiro passo se você não continuar a andar. Mal nos conhecíamos ou tínhamos sequer decorado sob o nome do outro, mas agora tínhamos que aceitar a ideia de que seríamos uma coisa só. Em outras palavras, se fôssemos uma orquestra, essa seria a hora de a gente se afinar. O único problema é que o show poderia começar a qualquer hora, sem aviso prévio algum. Poderia começar em algumas horas ou dali a meses. A solução mais rápida para isso tudo pode ser que houvesse uma melhor, mas a gente resolveu tudo fazendo música. A solução mais rápida para isso tudo pode ser que a gente se afirma. A solução mais rápida para isso tudo pode ser que a gente se afirma. Por que é mas rápida para isso tudo pode ser que a gente se afirma. A solução mais rápida para isso tudo pode ser que a gente se afirma. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal